Olá pessoal, eu sou o Black Panther e neste vídeo ele reagir a Larry vs Sayus, mas antes se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe, bora pro vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ótimo vídeo e eu gosto muito desse tipo de batalha porque ela faz com que o dançarino explore seu lado criativo, por isso é uma batalha bem longa, e o Larry consegue tirar isso de letra, ele é um dançarino excelente, você vê que ele tem muita criatividade, ele consegue ter muita musicalidade mesmo nunca escutando a música, e isso é uma coisa que poucos dançarinos tem, e o Sayus, sem comentários, né, Sayus é um ótimo dançarino, eu já acompanho ele já tem algum tempo, ele é um ótimo dançarino de pop, tem muitos movimentos bons e muita criatividade mesmo, e eu já tô muito ansioso para ver os próximos vídeos, né, que são as próximas batalhas que vai ter de Larry, vai ter muito outros dançarinos bons que ainda vão batalhar, e eu tô muito ansioso mesmo, e esse foi o vídeo, espero que gostaram, comente sua opinião sobre o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa as notificações e compartilhe, muito obrigado. Tchau